Gente, acabei de chegar em casa, não dá pra gravar agora mesmo. Não dá. Eu vou parar, eu vou pensar. Amanhã, quando eu acordar, eu vou... Não tem que parar e pensar, você tem que fazer. A gente já tá atrasado, espera pra quem segue. Elecuta, Iodi, elecuta. O cliente tá no pé. Não mais, gente, eu não tô bem, minha cabeça não tá boa. Depois, gente... Tchau, 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 não aguento mais, não aguento. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu que nunca mereci Não precisa entender Milagre é pra viver Olha o que ele fez em mim Eu que nunca mereci Se queres viver também Renuncia tudo e vem Não demora Pare um pouco, desacelera Não tem porquê ter tanta pressa Sei o que falo, eu já estive do outro lado Então fica calmo Pare um pouco, é necessário Recalcular, se ajustar O mesmo Deus que mudou minha história Está te chamando agora O mesmo Deus que mudou minha história Está te chamando agora Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Não precisa entender Milagre é pra viver Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Se queres viver também Renuncia tudo e vem Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Olha o que Ele fez em mim Eu que nunca mereci Não demora Dia 30 de agosto de mim Eu sou a Brinda Danese Eu sou a Brinda Danese Eu sou o cantor Regis Danese E com 2 anos e 10 meses Eu fui diagnosticada com leucemia Cheguei a ficar em mim Cheguei a ficar em estado gravíssimo Por meio dos impactos Por meio dos impactos que eu recebi no tórax Deus me deu uma segunda chance para viver Para ver meus filhos crescerem Para impactar pessoas e para levar aquilo que as pessoas não têm hoje Esperança E a esperança maior de todas que é saber que Deus está no controle E tudo no final ficará da maneira que o Senhor deseja Olha o que Ele fez em mim Eu sou Tânia Tamashiro Aos 20 anos sofri um acidente grave de moto No qual eu fiquei cega do meu olho direito Aos 23 anos fui diagnosticada que nunca poderia ser mãe Aos 28 anos fui surpreendida com uma gravidez E aos 32 anos novamente engravidei Meu bebê estava com macrocefalia Eu mantive minha gravidez e nasceu a minha filha perfeita Já aos 56 anos fui diagnosticada com câncer No qual fui obrigada a tirar meu útero, ovário e trompas Aos 60 anos feliz Porque vejo o cuidado que Deus teve com a minha vida Olha o que Ele fez em mim E o sonho de construir uma família Era algo latente dentro do nosso coração Há 8 anos a gente tentava engravidar O meu maior sonho de menina sempre foi ser mãe Nós passamos por longos 7 anos De choro De dores De um deserto infinito E a gente tem certeza que se Deus fez por nós Vai fazer por você também E seja encorajado a ver o que Deus fez por nós E assim Ele fará também Por você Deus te abençoe E assim Ele fará também E assim ele me aproximou Legenda Adriana Zanotto